Oi, 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 pedindo e o seu vídeo é mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui junto com a Fernanda Oi, oi, tudo bom? E hoje a gente está aqui no Cogama O Cogama no Pacto Cooperativo é o mapa que eu fiz aqui para os dois mamães Sim, o mapa que eu fiz aqui para os dois mamães Eu não sei se quando eu postar esse vídeo, talvez... Tá, olha, talvez... Eu já tenha gravado, eu não sei Ó, eu vou ler aqui para você... Vai, começa Não, vou ler aqui primeiro Bem-vindos ao parkour Amor Marmota No parkour você deve pisar nas plataformas cinza Neste parkour cada um assegura a plataforma, enquanto o outro passa Mapa feito por Natasha e Felina barra Fernanda Que no caso somos nós, né? Tim Marmota se faz presente Vai, segura aí para mim E no caso agora é Tim Pandástico? É, eu achei Tim Panda Não, Tim Pandástico Não, não sei Comentei o que vocês acham Aviso para Marmotinhas Dei sugestões de mapas Sim, serve para vocês também, pandinhos Ih, tu quer ir na frente? Ah, segura aí Quero, quero, quero Quero, 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 quero Me deu um passarinho Me deu um quero, quero Não quero, quero Vai lá, Fê Ai, essa árvore aqui eu botei só para atrapalhar, né? Que eu não consigo... Não consigo... Não consigo te enxergar Olha lá Passei E gente, já vai deixando seu like Likezinho Likezinho Like para nós Ficou Yeah Tá, eu vou pular aqui Não me trola, Fernanda Por favor Um beijo Não, não, por favor Por favor, por favor Essa fase Essa fase é que a tu fica, né? Tipo, parada Ah, mas é porque tu estava com o celular o dia que eu joguei, né? Então não esquece É Eita, pêlba Tu já chegou a ver o final do mapa? Não É que tem segredos Eu escrevi dois marmotos lá, bem grandes, né? Para todos verem Porque o mapa, quando eu estava sentindo que estava muito, né? E eu esqueci por um segundo que a gente estava gravando Mas está tudo ok, gente Né? Tá bom Imagina se ela cai de cima Vai cair 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 Tá, segura pra mim Sério, não me trolas, por favor Um beijo Um beijo pra toda sociedade Sim 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 Agora eu falei que nem a Nath Paiva Ai, que bom A Nath Paiva no vídeo Ela fala bem assim Ela fala bem assim Sim Não, ela fala Sim Alguma coisa do tipo Então vamos lá Vamos lá Imagina se eu caio Ai, ainda bem Porque eu sei Essa é a lua brotante Gente, olha a lua brotante Que linda Que diva Vai lá, Fê Ah, eu achei que era outro Gente, eu comprei slime Slime é a melhor coisa do Kogama Parece que ela botou alguma coisa ali Já se passou graça, Nath Paiva Se passou graça O que? Tá fazendo se passou graça Assim, Nath Paiva Pra não passar Não precisa porque eu sou boa Já passei Tudo bom É a Moeba A-M-O A-M-O-E-B-A 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 Ai, meu Deus A-M-O-E-B-A-M-O-E-B-A-L A-M-O-E-B-A-L E gente Faz tempo Que eu não traco o Kogama, né Tipo Eu acho que faz Mais de duas semanas Mas Ok, né Nossa Brotou Uma casa da árvore Brotou aqui Olha lá Aí Fernanda Aventureira O louco Está até de ouvir Está um teclado Tu-tu-tu-tu-tu Passou 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 Me aviso quando tiver Não, não Não passei Eu sei Mas me avisa quando chegar ela em cima Em cima dos sacos Já entendeu, né? Passou? Só pular em cima da casa, minha filha Gente, eu vou mostrar pra vocês Como pula Passou? Não, quase que eu morri Ai, meu Deus Tão simples Vou tirar a casa Tá, vai, segura Ai, meu Deus, eu comecei a minha casa Eu ia pular Mas eu senti que alguma coisa ia acontecer Vai, vai Vamos lá Ai, meu Deus Sobe, 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 sobe Subi, subi, subi Eu vou aqui pelo ladinho Quer ver como eu vou chegar rapidinho? Cheguei, pronto Aqui, ó Veja os canais Natasha Panda e Felina 0.649 Aqui no caso Eu dividi Gravamos uma das marmotas lindas Sim, e Fernanda Se tu puder falar um pouquinho mais alto, né? Que tipo, né? Não sei se tá Eu posso falar alto, alto, alto Só não exagere Oxi Ah, não deu dessa vez Foi tentada uma de Fernanda Olha no que deu Pronto, já passei Aham Tá, tá, tá Segura pra mim Segura pra mim Tá É só tu pular uma vez na parede E o resto tu anda Brotei Ih, essa aqui é difícil Todo mundo diz que é difícil Eu não sei Porque eu acho fácil Eu tenho que botar uma caixinha aqui pra me ajudar O problema é que fica feio Porque daí olha o jeito que vai ficar umas caixas voando ali Não tem como pôr? Deixa eu... Ó, tenta mais uma vez Quer deixar eu passar primeiro? Daí qualquer coisa Eu... Peraí, deixa eu perguntar pela última vez Que qualquer coisa eu dou um corte aí pra você passar, né? Morreu Vai Segura Segura pra mim Sua doida Eu sou uma Fernanda Eu sou uma Natasha Panda Ai meu Deus Não é só pular pro lado Mas... Ó, é só pular pro lado Calma, calma Não é... Não, não é tão difícil Deixa eu passar É que eu me desconcentrei Ó, é fácil É só você... É só você dar um pulão alto pro lado E ir pra frente Ó Não Carro Você ia pular Pronto, pronto, pronto Pode vir Podem vir E gente, eu acho que eu vou dar uma pausa aqui Quando a Fernanda chegar Eu volto com vocês Voltamos Finalmente Esta Fernanda Passou Vamos lá, vai lá, vai lá Vai lá dos gelos Ah, eu que criei, né? Eu esqueci que eu não falei pra você Agora eu tô no Sparkour Tudo eu que fiz agora A partir de... Eu gastei 30 ouro comprando uma pizza aqui Sim Você já vai ver Passei Fala mais alto Passei Ah tá, obrigada Deixa eu passar Nossa Nossa Meu Deus Já morreu Nossa Nossa Vamos, vamos Calma aí, calma aí Calma aí Eu vou passar Não, não faz isso Pelo amor de Deus Tu passou de primeira Nesse aqui que é difícil Nossa Olha como ela está no Cogama, gente Melhor que eu Tudo bem, passamos Fase 8 Olha, véi Fase 8 Pizza Não, sério Pizza é a melhor coisa do universo Vai lá Eu vi Você não viu nada Trouxe lei Mentira Calma Ela já ia pular, né? Por que pular? Vai, vai, vai Subindo Tu pula muito alto É só pular um pulozinho Vai lá Confio em você Se você não passar Eu vou na frente Tá, vai Última vez Última vez Última vez Tá, tá, tá Vai, vai Gente, já vai deixando Seu likezinho aí, né? Seu like fantástico Se inscreveu no canal Enquanto agora eu passo Vai lá, filho Vai lá, filho Sobe nessa Ativar fase 8 Que eu vou na frente Olha Observe cada movimento meu Meu Deus Deu uma Deu uma lagada Sabe? Eu não morri nem de queda Eu morri esmagada Calma Voltei de novo, gente Porque tinha acontecido Um probleminha Aqui com o meu gravador Mas não importa O que vamos Meu Deus, gente Eu vou dar uma pausa Pra gente passar isso aqui Porque tá difícil Gente, depois de muito tempo Muito tempo Nós conseguimos E aqui a última fase É o parco normal Então vamos lá Esse parco eu fiz normal Porque é o último, né? Então vamos lá Vamos lá Vamos lá Morri Vamos lá Eu vou pular E gente Esse mapa não tem bandeira Sim, não tem bandeira Porque Eu vou ler pra vocês Esse mapa não tem bandeira Pois vocês ganharam juntos Isso é muito melhor Que ganhar sozinho Espalhe seu amor Marmota E pandástico, né? Assinado Natasha Tem alguns prêmios Para vocês Que no caso É pra nós, né? Ô Fê Eu preciso testar Isso aqui em você Cheteira Calma aí Deixa eu tirar em você Deixa eu tirar Gente, olha eu perto dela Fica parada Fica parada Olha a miniatura Que verdadeira Essa Fernanda gigante Acho que não dá Vai, atira em mim Atira em mim Atira em mim Acho que tu tem que esperar Eu tu ficar pequena É, acho que tem que esperar Tu ficar pequena Vamos esperar Vamos esperar Nossa Peraí que aconteceu Gente, eu vou esperar Aqui eu já volto Com vocês novamente Gente, esse vídeo Tá muito pausado Vai, atira em mim Atira em mim Losco Gente É do meu tamanho Basicamente Olha Nossa Olha aqui Olha o pulo Muito mais alto No parkour Nossa Rebunha Rebunha isso Nossa gente Eu definitivamente Tenho pulo de gigante Que legal Nossa É do meu espaço Que passar Minha primeira pessoa Mas gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Um beijão a todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau